Se a sorte pegou meu direito De viver com quem amo demais Sigo em frente à procura do nada Muitas vezes andando para trás Se alguém me ver cambaleando É um retrato da minha paixão Não importa quando amanhecer Que eu esteja rolando no chão Deixa eu passar, deixa eu entrar Aqui neste bar O uísque sem gelo A noite inteirinha eu quero tomar Deixa eu beber, deixa eu sofrer Deixa eu morrer De que vale a vida Se este boêmio não tem mais ninguém Se a sorte pegou meu direito De viver com quem amo demais Sigo em frente à procura do nada Muitas vezes andando para trás Se alguém me ver cambaleando É um retrato da minha paixão Não importa quando amanhecer Não importa quando amanhecer Eu esteja rolando no chão Deixa eu passar, deixa eu entrar Aqui neste bar Aqui neste bar O uísque sem gelo A noite inteirinha eu quero tomar Deixa eu beber, deixa eu sofrer Deixa eu morrer De que vale a vida Se este boêmio não tem mais ninguém Se este boêmio não tem mais ninguém Lá na rua onde eu moro Tem a filha da vizinha Lá na rua onde eu moro Tem a filha da vizinha Ouço chamar o seu nome Sempre chamo Pintadinha Ouço chamar o seu nome Sempre chamo Pintadinha Pintadinha, moreninha, bonitinha Pintadinha, moreninha, bonitinha Ai que bom se tu deixasse Eu pintar na sua pintinha Ai que bom se tu deixasse Eu pintar na sua pintinha Lá na rua onde eu moro Tem a filha da vizinha Lá na rua onde eu moro Lá na rua onde eu moro Tem a filha da vizinha Ouço chamar o seu nome Sempre chamo Pintadinha Ouço chamar o seu nome Sempre chamo Pintadinha Pintadinha, moreninha, bonitinha Pintadinha, moreninha, bonitinha Ai que bom se tu deixasse Eu pintar na sua pintinha Ai que bom se tu deixasse Eu pintar na sua pintinha Ai que bom se tu deixasse Eu pintar na sua pintinha Pintadinha, moreninha, bonitinha Deixa mais um fim do mundo apentadinho Deixa, deixa dar só uma apentadinha na tua pintinha Deixa, pelo amor de Deus, deixa dar uma apentadinha E um tadinho Quanta saudade que eu sinto do interior Da capelinha e das festas de domingueira Dos amiguinhos do meu tempo de escola E no campo de jogar bola e da namorada primeira Dos amiguinhos do meu tempo de escola E no campo de jogar bola e da namorada primeira Quanta saudade que eu sinto do interior Da comidinha feita no fogo de chão De vez em quando ia fazer pescaria Também fazia essa pecada de pinhão De vez em quando ia fazer pescaria Também fazia essa pecada de pinhão Era feito esse defeito do meu tempo de curir como eu Quanta saudade que eu sinto do interior Daqueles tempos que eu brincava lá na mata Todas as tardes eu armava um marapuca Depois eu ia tomar banho na cascata Todas as tardes eu armava um marapuca Depois eu ia tomar banho na cascata Quanta saudade que eu sinto do interior Quanta saudade que eu sinto do interior O tempo foi e eu fiquei e estou aqui Agora velho eu tenho castado pelos anos Vou recordando do meu tempo de curir Agora velho eu tenho castado pelos anos Vou recordando do meu tempo de curir Hoje só resta saudade, companheiro Se eu beber toda a pinga do mundo Meu problema não tem solução Porque em cada copo que bebo Vejo a mulher da minha paixão Se hoje me ver embriagado Por favor não falem comigo Pois viver sem aquela mulher Minha vida é um castigo Pinga pura Vou beber esta noite inteirinha Só assim eu consigo esquecer A mulher que não pode ser minha Pinga pura Vou beber aqui neste bar Não adianta manter essa aparência Se a mulher que amo não vai mais voltar Se eu beber toda a pinga do mundo Meu problema não tem solução Porque em cada copo que bebo Vejo a mulher da minha paixão Se hoje me ver embriagado Por favor não falem comigo Pois viver sem aquela mulher Pois viver sem aquela mulher Minha vida é um castigo Pinga pura Vou beber esta noite inteirinha Só assim eu consigo esquecer A mulher que não pode ser minha Pinga pura Vou beber aqui neste bar Não adianta manter essa aparência Se a mulher que amo não vai mais voltar Não adianta manter essa aparência Não adianta manter essa aparência Não adianta manter essa aparência Mas bonita ainda não vi Permita que eu me apresente Nestes versos que escrevi Sou um mestiço, missioneiro Nascido em Panambi O teus versos eu considero E para ser mais sincero Estou gostando de ti Morena do Mato Grosso Veja quanto eu me envolvi Tem a magia da Índia E o andar da Juriti O Boykin 737 Está me esperando ali Se tu disser não viaje Eu rasgo a minha passagem E já fico por aqui O amor nasce da alma E às vezes descompassa o coração da gente Quanta beleza eu vejo Bailando em minha frente Morena do Mato Grosso Não maltrate este ser Que está esperando um sim Bem antes do amanhecer Eu sei que a saudade No meu peito irá bater Amanhã eu volto de novo E se eu cantar pro teu povo Nunca mais vou me esquecer No fundo do meu coração Um abraço bem apertado A todo o povo Mato Grosso Um dia eu não tinha nada que inventar Fui pra beira da praia só pra me bronzear Só pra fazer bichinho com as gatinhas de lá Eu levei para a praia Uma raia para ensinar Mas me soltava a linha Eu tornava a enrolar Fiquei ganhando hora Fazendo a raizina Mas me soltava a linha Eu tornava a enrolar Fiquei ganhando hora Fazendo a raizina O sol bem quente na beira Me soltava a linha Eu tornava a enrolar Fiquei ganhando hora Me soltava a enrolar Fiquei ganhando hora Fiquei ganhando hora Fiquei ganhando hora Fazendo a raizina E na beira da praia Só pra fazer bichinho com as gatinhas de lá Eu levei para a praia Uma raia para ensinar Mas me soltava a linha Eu tornava a enrolar Fiquei ganhando hora Fazendo a raizina Mas me soltava a linha Eu tornava a enrolar Fiquei ganhando hora Fazendo a raizina E de repente a maré encureceu Elas se assustaram E pegaram a gritar Cuidado com a raia E a maré vai levar Elas me deram o rabo da raia Pra não moiar Mas me soltava a linha Eu tornava a enrolar Ficamos eu e ela Fazendo a raizina Mas me soltava a linha Eu tornava a enrolar Ficamos eu e ela partendo a raiz E na manhã faltava a brinca Eu tornava a enrolar Não resolveu eu viver em triagar De esquecer meu amor eu não consigo Depois que tudo terminou entre nós dois Só o cigarro que tem sido meu amigo Quando os cigarros acendi desesperado Nasce a louca de apagar esta paixão Só o cigarro que me faz aliviado Reconsolado este pobre coração Como um cigarro, sua marca preferida Te inventou minha querida O sabor dos lábios teus Olha a fumaça que subindo no espaço Eu a sinto em meus braços O calor do corpo seu Não resolveu eu viver em triagar De esquecer meu amor eu não consigo Depois que tudo terminou entre nós dois Só o cigarro que tem sido meu amigo Quanto os cigarros acendi desesperado Na ânsia louca de apagar esta paixão Só o cigarro de apagar esta paixão Só o cigarro que me faz aliviado O calor do corpo seu O calor do corpo seu Esta noite é o cigarro que me faz aliviado Esta noite eu estou apaixonado Trago o peito carregado De amor e de paixão Esta noite tenho muito amor pra dar Sozinho não vou ficar Sofrendo na solidão Esta noite está linda até demais Ver tudo eu sou capaz Pra conseguir esta dama Esta noite eu vou procurar aquela Pra fazer amor com ela E aquecer a minha cama Esta noite eu quero amor e carinho Não quero ficar sozinho Quero alguém do meu lado Esta noite eu preciso de alguém Que me ame queira bem Se não morro apaixonado Esta noite está linda até demais Ver tudo eu sou capaz Pra conseguir esta dama Esta noite eu vou procurar aquela Pra fazer amor com ela E aquecer a minha cama Esta noite está linda até demais Esta noite está linda até demais Ver tudo eu sou capaz Pra conseguir esta dama Esta noite eu vou procurar aquela Pra fazer amor com ela E aquecer a minha cama Eu sei se nãoогakovoso E aquecer a minha cama E aquecer a minha cama Eu sei se não me sou careful A minha cama Todas as vezes que eu olho pra você Você me fita com o olhar me incriminando Tudo que eu faço você acha que está errado E deste jeito vou acabar te deixando Se estou em casa você briga eu vou na rua Se estou na rua você sai me procurando E quando volto você está arrependida E quase sempre eu te encontro chorando No meu ciumento a ver se muda esse teu jeito Com teu ciúme não dá mais pra curtir mais E você fala que me ama loucamente Mas teu ciúme ainda vai nos separar Todas as vezes que eu olho pra você Você me fita com o olhar me incriminando Tudo que eu faço você acha que está errado E deste jeito vou acabar te deixando Se estou em casa você briga eu vou pra rua Se estou na rua você sai me procurando E quando volto você está arrependida E quase sempre eu te encontro chorando Olhar se o vento a ver se muda esse teu jeito Com teu ciúme não dá mais pra cultivar E você fala que me ama loucamente Mas teu ciúme ainda vai nos separar E você fala que me ama loucamente Mas teu ciúme ainda vai me nunca vai me ancora E você fala que me ama loucamente Mas teu ciúme ainda vai me procurar Não preciso ter vergonha por ter o rosto sardinho Eu quero teu coração, teu amor e teu carinho Eu quero que você saiba que eu não vivo sozinho Não esconda suas pintas, não quero que você minta Eu também sou pintadinho Não esconda suas pintas, não quero que você minta Eu também sou pintadinho Tenho uma pinta no braço, demonstração de respeito Tenho uma pinta de amor, no lado esquerdo do peito Eu quero suas pintinhas juntar nas minhas de qualquer jeito Eu quero suas pintinhas juntar nas minhas de qualquer jeito Esta vai pra todas as pintadinhas Meus colegas pintadinhos também Não preciso ter vergonha por ter o rosto sardinho Eu quero teu coração, teu amor e teu carinho Eu quero que você saiba que eu não vivo sozinho Não esconda suas pintas, não quero que você minta Eu também sou pintadinho Tenho uma pinta nas costas, meu futuro de riqueza Tenho outra na sobrancelha, presente da natureza Eu tenho umas pintinhas que pra pintadinha vai ser surpresa Eu tenho umas pintinhas que pra pintadinha vai ser surpresa Eu tenho umas pintinhas que pra pintadinha vai ser surpresa Eu tenho umas pintinhas que pra pintadinha vai ser surpresa Eu tenho umas pintinhas que pra pintadinha vai ser surpresa Meu amor está hoje colhendo outra rosa no jardim da vida Eu queria poder te abraçar Eu queria poder te abraçar Em seu aniversário querida Esta minha canção de saudade Ofereço a você também Vai meus votos de felicidade Meu abraço e meus parabéns Parabéns meu amor, parabéns Ouça bem o que eu digo agora Muitos anos de vida, meu bem São os votos de quem te adora Hoje é um dia de muita alegria Vai ter muita champanhe a rolar Com certeza você está tão linda Mais um ano irás completar Hoje é um dia de muita saudade Na distância que estou de você Hoje é o seu aniversário Que saudade eu estou de te ver Parabéns meu amor, parabéns Ouça bem o que eu digo agora Muitos anos de vida, meu bem São os votos de quem te adora Estão os votos de quem te adora Amor, parabéns meu amor, parabéns Somos te adornos Eu comparo as mulheres com as rosas de um jardim No meio de tantas rosas deve ter uma pra mim Se você me der carinho, darei meu amor profundo Deus te pôs em meu caminho, coisa mais linda do mundo Se você me der carinho, darei meu amor profundo Deus te pôs em meu caminho, coisa mais linda do mundo Cantando me sinto bem, tem um ditado que diz Distante de quem se ama, ninguém pode ser feliz Se você me der carinho, darei meu amor profundo Deus te pôs em meu caminho, coisa mais linda do mundo Se você me der carinho, darei meu amor profundo Deus te pôs em meu caminho, coisa mais linda do mundo O amor é a coisa mais linda, nem todo mundo compreende Amor puro e sincero, não se compra e nem se vende Se você me der carinho, darei meu amor profundo Deus te pôs em meu caminho, coisa mais linda do mundo Se você me der carinho, darei meu amor profundo Deus te pôs em meu caminho, coisa mais linda do mundo Para cantar pra cantar pra cantar pra cantar Pra cantar pra este povo, pra cantar pra cantar quem se vende Eu vindo muito distante Aqui conheci alguém, que eu não esqueço o instante Se você me der carinho, darei meu amor profundo Deus te pôs em meu caminho, coisa mais linda do mundo Se você me der carinho, darei meu amor profundo Deus te foi de meu caminho, coisa mais linda do mundo Deus te foi de meu caminho, coisa mais linda do mundo Para ver os teus olhos dormindo, por teus lábios abrindo e dizendo Em meus braços queria sonhar, mas a noite é silente e tristonha Se as risonha eu vou te dizer, eu também vivo sonhando E ter sonho não dá pra viver, mas se tu aceitar meu amor Nunca mais na vida iremos sofrer Se me ouvir este verso que canto, pra você com tanta emoção Tu serás meu amor para sempre, serei dono do teu coração Me respondo, minha querida, eu só penso em você Mas se tu aceitar meu amor, nunca mais na vida iremos sofrer Me respondo, minha querida, eu só penso em você Hoje olhando a sombra do velho pinheiro Quando a tardinha eu sentava com você E nós sonhávamos com a felicidade Que no futuro pudesse acontecer Porém um dia tudo mudou E bem pra longe você foi morar Eu fiquei sozinho, tristonho Pra esquecer ela me pus a cantar Eu passo os dias lembrando Quando eu te conheci Eu passo as noites sonhando Com as horas felizes que vivi Eu passo os dias lembrando Quando eu te conheci Eu passo as noites sonhando Com as horas felizes que vivi E mesmo passando a cantar Esquecer lá eu não consegui Até um disco eu gravei Na esperança de você me ouvir Ouça bem o que eu digo Quando me ouvires cantar Meu coração te espera Quando quiser retornar Eu passo os dias lembrando Quando eu te conheci Eu passo as noites sonhando Com as horas felizes que vivi Eu passo os dias lembrando Quando eu te conheci Eu passo as noites sonhando Com as horas felizes que vivi Eu passo os dias lembrando Quando eu te conheci Quando eu te conheci Eu passo as noites sonhando Com as horas felizes que vivi Eu passo as noites sonhando Vou embora daqui pra bem longe Vou embora daqui pra bem longe Vou sair logo de tua vida Descobri a tua falsidade Não vou mais te chamar de querida Não vou mais te chamar de querida Eu sei que só sirvo pra ti Apenas pra matar meus beijos Mas queria estar sempre contigo Pra sentir o calor dos teus beijos Mas queria estar sempre contigo Pra sentir o calor dos teus beijos Tu chegou a jurar que me amas Na verdade eu acreditei Entre os falsos carinhos e beijos Mais um filho no mundo deixei E se ele perguntar por mim Diga a ele que muito te amei Sem você amor da minha vida E sem meu filhinho o que faço não sei Sem você amor da minha vida E sem meu filhinho o que faço não sei Essa vai pra todos aqueles que têm Seu amor bem distante Tu chegou a jurar que me amas Na verdade eu acreditei Na verdade eu acreditei Sem você amor da minha vida Sem meu filhinho o que faço não sei Sem meu filhinho o que faço não sei Sem meu filhinho o que faço não sei Entre aqui neste bar Entre aqui neste bar meu amigo E com o outro Trocando carícias e juras de amor Meu amigo Meu amigo Meu amigo ao ouvir estas frases Bem depressa chamou o garçom Foi dizendo Traz numa garrafa Não censure se eu cair no chão Eu não quero whisky nem cerveja Por favor me eixe esta taça Pra esquecer uma grande traição Hoje eu vou beber Somente cachaça Entre aqui neste bar meu amigo Sente aqui nesta mesa o ar Ouça bem o que eu vou lhe dizer Não precisa ficar revoltado A mulher que te amou demais E você não soube dar valor Encontrei ontem a noite com outro Trocando carícias e juras de amor Meu amigo Meu amigo Ao ouvir estas frases Bem depressa chamou o garçom Foi dizendo Traz numa garrafa Não censure se eu cair no chão Eu não quero whisky nem cerveja Por favor me eixe esta taça Pra esquecer uma grande traição Hoje eu vou beber Somente cachaça Por favor me eixe esta taça Por favor me eixe esta taça Fui na capital paulista Quando eu lembro Me arrepia Pra gravar um LP Pois aqui eu mais queria Levei um colega junto Porque eu nada conhecia Sou um vivente de braço Só que passei por palhaço Pros paulista neste dia Chegando lá em São Paulo Quando descemos a linha Já quase que fui roubado Por um tal de trombadinha No terminal rodoviário Já me atrapalhei bastante Eu de pala atirado Já pisei atravessado Na tal de escada rolante Lá no meu pago não existe Essa escada que se mexe Lá fui comprar uma mala Pra guardar minhas bagagens Só que a moça me vendeu Um tarde saco de viagem Vamos tomar o Petro Aí que a coisa se torta A campainha tocou Quem visto um guarda gritou O moço apertou Saco na porta Saco da viagem Vamos fazer confusão por aí Me meti com picareta Vejam só que desaforo Me apertou um reloginho Por minha corrente de ouro Já quase que eu embrapei Com este fulano de tal Vem ainda na memória Pode até passar pra história Andança na capital Vem ainda na memória E nem me apagou Só que eu não me apagou Você é culpada A tempo deixaste um homem abandonado E sem piedade um peito feriu Eu sei que agora estás arrependida Do que tu fizestes ao meu coração Eu te dediquei o meu amor sincero E tu me pagaste com ingratidão Já me contaram que tu chora muito Pois certamente se arrependeu De todas as noites ficar embriagada E chama o meu nome pelo amor de Deus Quero que saibas que sofri demais Por isso nunca te darei perdão Não pode haver coisa pior no mundo Do que dar amor e receber traição Vai sofrendo mulher malvada O pranto que chora agora mulher É bem possível que seja castigo Pra ser sincero a dor que passei Eu não desejo ao pior inimigo Nosso Senhor sempre foi muito justo De fazer justiça Ele nunca esquece Se hoje tu chora Se agora tu sofre Estás recebendo o que você merece Se não quer porque você merece Minha saudade é tão grande, meu padecer tão profundo Quando as mágoas se expandem, não cabem dentro do mar Dizem todos que a saudade faz muita gente sofrer Mas eu creio que sem ela não poderia viver Mas eu creio que sem ela não poderia viver Quem inventou a partida, não entendia de amor Também não sabe o que sente um coração sofredor Dois corações separados, um dia e noite reclamam Porque a saudade maltrata o coração de quem ama Porque a saudade maltrata o coração de quem ama Eu não quero nem brincando Dizer adeus a meu bem Quem parte leva a saudade Quem fica a saudade tem Dizem que a saudade espera A ausência para chegar Eu tenho saudade dela Antes dela me deixar Eu tenho saudade dela Antes dela me deixar Você eu tenho saudade sua Alô, alô meus amigos, que me ouvem neste instante Quero falar de uma terra, da qual eu deixei distante Quero saudar um amigo, para mim muito importante Saudar de um modo em geral, pedindo ao Pai Celestial Abençoar seus habitantes Este amigo que eu falo, já muito me ajudou Em toda minha carreira, ao meu lado ele ficou Nas minhas horas difíceis, com moral me amparou Conquistei muitas vitórias, e no resumo da história Eu devo a ele o que sou A terra que eu me refiro, que não esqueço um segundo Eu Anitta Garibaldi, a heroína B21 No KM37, em Laguna meu irmão Engenheiro Antônio Luiz Santos, a você eu devo tanto Obrigado de coração Um abração a todos meus fãs do Estatão de Santa Catarina Um abraço também ao meu amigo Brunel, lá em Capivari de Bar Um abração também aos nossos amigos de Cristiúma, Tubarão, Araranguá Um abraço também ao meu amigo Brunel, lá em Capivari de Bar Um abraço também aos nossos amigos de Cristiúma,